Pensamento afetado, o olho indigesto, Barcelona Tentar manter a brisa, mistura com essa batida Pensamento afetado, ganjado, é Curitiba Rap nacional feito no velho continente No estilo enfumaçado, evoluindo a sua mente Se é povinho, cresce os olhos, normal, porque eu não sei Foi pra gringa, tá playboy, eu quero ver cola também Eu sinto sangue malo, sigo estás equivocado É um milhão de imigrante, metade é deportado Só se eu tiver com sorte, hoje arruma algum trabalho Se os gringos entenderem alguma merda que eu falo Na ilusão de vida boa, e correria o dia inteiro E cada dia mais certeza, que Deus é brasileiro Criador do ganjamento, cada dia eu agradeço Ele de ganjamento sempre, desde o começo Não importa o lugar, sei lá da onde você veio Mas pra onde você for, que não falte respeito Tudo é apenas uma brincadeira e fô Tudo é apenas uma brincadeira e fô Tudo é apenas uma brincadeira e fô Parada há três meses de vacas magras Mas muitos não aprendem lição Porque o que eu vejo na praça real parece ilusão Moço da esquadra, enquadra e não chego à conclusão Será que é calça larga, boné pro lado ou blusão? Vocês concordam que não se deve julgar ninguém? Vocês concordam? Expliquem bem de onde que vem Tanto ouro, prato e a receita dessa poção Desse teu tal chocolate que põe geral sem ação Nisso eu pego o kit do convite VIP na noite da city Kit hit ou hit, doces ou travessuras Embarque pra essa trip, tão querendo até ser dono do morro do Monjuic Tudo é apenas uma brincadeira e fô Tanto ouro, prato e sabor